O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 12 de agosto. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado José Hamilton, do PTB, destacou na tribuna da Assembleia Legislativa o aniversário de 172 anos da cidade de Parnaíba, comemorado no dia 14 de agosto. Parnaíba tem uma história de luta pela liberdade, pela independência, Parnaíba tem uma história na área da cultura, Parnaíba tem uma história no seu pioneirismo no estado do Biauí, no que diz respeito à industrialização. Claro, ele ultrapassou fases difíceis, como por exemplo hoje atravessa o Brasil, mas se recupera com novos caminhos, caminho na área da educação, caminho na área da saúde, caminho na área do turismo, caminho na área da agricultura irrigada. E eu acho que nós devemos comemorar isso e nós, os parnaibanos e os piauiense. O deputado Aloysio Martins, do PT, lembrou em seu pronunciamento na sessão plenária o dia do advogado, comemorado no dia 11 de agosto. O advogado desempenha a função essencial da justiça, não se pode imaginar a justiça e o direito sem a participação do advogado. Então, papel importantíssimo na sociedade democrática de direito, então por isso os advogados e as advogadas estão de parabéns e enaltecer essa categoria, que é uma categoria importante na sociedade e com certeza merecida essa homenagem. O ex-senador João Vicente Claudino visitou a Assembleia Legislativa e foi recebido por deputados estaduais. No encontro realizado na sala da presidência da casa, ele declarou que vai se filiar ao partido PMDB. Lideranças do PMDB no Estado, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Soques Filho, recepcionaram na manhã desta quinta-feira, na presidência do Poder Legislativo, o ex-senador João Vicente Claudino. O político, ex-PTB, comunicou oficialmente a intenção dele de se filiar ao PMDB. Isso é natural, nós militamos na política há muito tempo, construímos não só na nossa atuação política uma vida partidária e um trabalho pelo Estado. Eu acredito que o trabalho que nós desenvolvemos em prol do Piauí foi um trabalho que, avaliado depois do mandato que nós tivemos, foi um trabalho bom em defesa do Estado e eu acredito que isso faz com que nos credencie a, não só tendo o desejo de continuar na vida pública, também buscar em agremiações políticas com o mesmo sentimento, a continuação ou se colocar à disposição da vida política do Estado do Piauí. Pela história do PMDB, a história dentro do Estado do Piauí, pela construção do partido a nível de Brasil, pelas lideranças que estão à frente do partido, pelo compromisso que o partido tem com o Estado e com o país e com as pessoas que construíram a democracia brasileira, enfim, os motivos são muitos. O nome de João Vicente Claudino foi bem recebido pelos políticos do PMDB. De grande importância, é um homem público que tem um trabalho prestado para o Estado do Piauí e nós do PMDB temos só que agradecer pela escolha que ele está fazendo e escolher o nosso partido. Indiscutivelmente é um grande nome que certamente vem somar com a nossa agremiação, fazendo com que ela se torne mais valorosa, mais forte no nosso Estado. Todos nós sabemos da força, todos nós sabemos do poder político, da honradez que tem o senador João Vicente e para o PMDB é um orgulho muito grande ter ele no nosso quadro. Para o deputado Temir Stokes Filho, o nome do ex-senador engrandece o PMDB. É importante, o cidadão que já foi senador, candidato a governador, secretário de Estado, é uma figura que tem expressão na vida política do Estado e do nosso país. Então, é um quadro importante para o PMDB. A Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.